Gente do céu, é quarto do que isso? De tudo. Bom, chapéu de boiadeiro, pô, a gente vê se fica bem. Gostei, olha, ficou bonita. Agora aqui tem pedaço de dispensa com caderno, com máquina de costura, com uma tralha que não acaba mais. Vamos ver. O que é isso aqui? Acedel, coisa que eu queria ver. O que é isso que tem um monte? É líquido para freio. Aditivo para limpeza de para-brisa. Ah, tem um monte, olha, para freios hidráulicos. Mas quem que usa isso tudo? Ah, meu pai. Seu pai? E essa, depois eu pergunto, chama o seu Luiz lá para você saber por que ele compra tanto o Acedelco. Esse aí foi realmente um presente que eu ganhei, tá? Ah, e essa marca é legal? É. É boa? É boa. Tanto é boa que tem um monte e ele continua usando no carro, tá certo. Ah, você gosta de pipoca? Gosto. Gosta? Bastante. E essa yoca aqui é boa? É boa. Sempre essa yoca que entra aqui? É. Porque eu estou vendo que tem, olha, pipoca da yoca, olha só, hein? Temos aqui a farinha de mandioca da yoca, quer ver o que mais? Ah, e eu tinha visto, onde foi? Fugiu. Tinha um monte de coisa da yoca aqui. Vocês escolhem sempre essa marca ou não? Ou é aleatoriamente? Quanto ao milho eu posso te falar. Prefiro esse aqui que é muito bom. Polvilho da yoca. Aqui, polvilho da yoca, sabia que eu tinha visto. Verdade. Ah, sai da frente, sai aqui. Vai de nefasto, né, gente? É uma confusão. Tá certo. Quem será que é o dono dessa aqui, ó, que é japonês? Deve ser, né? Não é essa, não sabe? Mas, olha, tem letra em japonês aqui. E aí? Ninguém sabe. Quem é o dono da yoca? Tá aí uma pergunta pra você e GC vai estar respondido. Quem é o dono da yoca? Ninguém sabe, pô, deve ser japonês. Tá certo. E azeitona? Vocês gostam de azeitona? Sim. Malaguenha. E azeite? Que azeite vocês usam? Nem sabe. Você entende de cozinha? Muito pouco. Não cozinha? Não. Nem ovo frito? Não, me vira. Às vezes? Me vira bem. Se vira? Tá bom, tá bom. Que mais que nós mora? Tem mais coisa de arisco aqui, realmente. Tem arisco, mas tem peixe, tá? Tem esse évia, que eu não sei de onde vem. Fermento em pó. Será que existe algum fermento em pó que não seja royal? Já viu em algum lugar? Bom, eu, que eu... Desde que eu me conheço por gente, conheço. É o royal, né? É o royal. Olha aí, que barato. Toda casa que você vai, tem fermento royal. Muito difícil não ter. Não, não conheço outro. É como você disse, né? Também conheço outro. Olha aí que coisa interessante, né? Ah, mas tem temperaturo da margem. E agora, como é que fica? Arisco ou margem? Qual que é mais gostoso? É, não entendo. Não entende, né? Você só come, né, Luiz? Na parte culinária aí, né? Tá certo. Olha, aqui tá tudo bagunçado, tá? Eu vou fazer o seguinte, dá uma cortadinha, eu vou sair do quartinho, vou passar pro banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.